Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no MTA novamente, gravando dessa vez no Evolution DayZ, beleza? E hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas que tem nesse servidor, beleza? Então vamos começar mostrando aqui essa skin de Sniper e a própria Sniper também, que estão com a mesma camuflagem. O Red, que é o dono do servidor, ficou de arrumar a textura da mochila pra ficar igual. Daí a skin vai ser totalmente camuflável e vai dar uma vantagem em tanto no mato, porque o mato aqui do Evolution é um pouquinho denso, então dá pra se camuflar bem. E eu quero mostrar pra vocês também aqui o sistema de sons, que é bem bom, é bem eficiente em 3D. E eu peço pra vocês que quando entrarem no servidor, usem o volume do MTA num, como é que eu vou dizer, um pouquinho alto. Porque senão vocês não vão conseguir o vibrante do tiro, beleza? Porque ao invés do SFX, esses sons aqui usam o próprio volume do MTA. Vou dar um tiro aqui só pra testar, pra vocês verem como o som é em 3D. Ele pega o... dá um eco, tá ligado? Dependendo do lugar onde tu tá, e tu atira, o eco é diferente. Ó. Vocês ouviram o eco? Agora eu vou descer lá embaixo. Olha só que foda. Nesse corredorzinho aqui, ó. Já mudou um pouco. Então vocês viram o som aqui, ele depende, tipo, da onde tu tá, tá ligado? O tiro vai sair com som diferente. Ó, ali tem vários zumbis. Vamos testar agora a M4. Fazer um testezinho aqui. Ó o som. Que foda. Deixa eu recarregar aqui a M4, ver se não tem ninguém aqui na cidadezinha. É uma cidadezinha pra cá, tá? Ninguém vem pra cá. E outra coisa legal que eu encontrei aqui no servidor, né, que o Red me mostrou na verdade, é que tem como encher as garrafinhas de água, pessoal, nesses poços aqui, ó. Por enquanto tem nessa cidade, esse poço, mas o Red ficou de colocar em outras cidades também. Daí, se eu chegar aqui perto dela e clicar, né, quando tiver uma garrafinha vazia aqui no inventário, o botãozinho no meio aqui do mouse, né, essa bolinha que gira assim, clicar aqui nela que tu vai encher a garrafinha de água. E eu não enchi a minha porque eu não tô com nenhuma garrafinha de água, né, mas tá aí, então. Tô mostrando esse sistema aqui pra vocês de encher a garrafinha de água por meio, né, desse poço. Beleza? Então, vou aproveitar também pra vocês, né, que vocês tão aqui vendo esse vídeo louco. E vou mostrar pra vocês também outros sistemas legais que tem aqui. Um deles é do refúgio, beleza? Sistema de refúgios. Tem uns três ou quatro pelo mapa todo. Eu vou ir até a 1, que fica um pouquinho longe daqui. Então, eu vou cortar o vídeo, beleza? E assim que eu encontrar o refúgio, eu volto a gravar. Valeu, fui! Chegamos aqui, então, pessoal, em um dos refúgios, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ele é por dentro. Tem vários loots ali dentro. E é um bom local, né, pra quem não conhece, tipo, o GTA, pra fazer uma basezinha pequenininha com os amigos. Porque como só tem um local pra entrar e um local pra sair, é um localzinho legalzinho de se ficar com os amigos aqui. Colocar umas motos, né, talvez até uns patriotas aqui. E fazer uma base, porque não é todo mundo que conhece o mapa do GTA Sandras na palma da mão. E então, fica a dica aí de um refúgiozinho legal aqui pra se fazer uma pequena base, né? Como eu disse, só tem uma entrada e uma saída que é essa daqui. Agora, cadê minha bike louca? Tá aqui no cantão, beleza? Então, tem outras coisas também que eu queria falar pra vocês, pessoal. Dar uns avisos bem rapidinho. Que o Red pediu pra mim dar. Ele disse que as pessoas aí que tem clã, né, que jogam com o pessoal, com os amigos, podem pedir lá no TS do server lá pra Stave, criar uma sala com senha, beleza, pro clã de vocês lá no TS. Que eles criam bem de boa. Daí vão acabar tendo uma sala, beleza. Sala pro clã de vocês lá no TS do servidor. Com senha pra vocês se comunicarem. E isso é uma coisa legalzinha, né? É diferente. Sempre bom ter uma comunicação com os membros da gang, né? Pra planejar o que vocês vão fazer e etc. Outra coisa também que eu queria falar pra vocês, pessoal, é que muito em breve, beleza, o servidor vai estar fazendo aniversário de um ano. Dia 18 de junho, se eu não me engano. Um dia antes do meu aniversário. Então, vai ter um sorteio. Bem legal, que o Red me falou de base, parece. Ou de VIP. Lá pela fanpage, então não esqueci de acompanhar a fanpage. É, eu caí da bike sim. Odeio dirigir bike com esse FPS baixo. Mas fazer o que, né? É, e pelo visto eu tô sem... Sem painkiller, eu vou sofrer aqui. Vamos ver se eu acho algum painkiller por aqui. Isso que é o fora do MTA, né? O cara cai numa caidinha de bosta, já... Fica todo fudido. Já tem uns zumbi atrás de mim. Então é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então, não esquece de dar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também e se inscreverem no canal. Vou deixar todos os links aí pra vocês poderem acompanhar, beleza? O servidor, a fanpage do servidor. E o teste do servidor na descrição do vídeo. Então é isso. Valeu, falou. Até mais, pessoal. Um grande abraço e fui.